Olá, amigos da Sublimação, mais um vídeo da fortúria. O vídeo de hoje a gente vai fazer porta-retrato de vidro. Tá chegando aí dos namorados, tá? E esse é um produto que sai bastante nessa época do ano. É uma excelente opção de produto pra você trabalhar aí com seus clientes, tranquilo? A gente vai passar aqui algumas dicas de como você bater o porta-retrato sem você quebrar o porta-retrato. E tem muita gente que tem dificuldade de embater esse tipo de produto porque ele se parte na hora da sublimação, tranquilo? Quando você compra, ele vai vir exatamente assim. Isso é outra vantagem de você trabalhar com ele, porque você já vem com a embalagem, tá? Já trabalha com a embalagem, ó, ele vem na caixinha, tá? Deixa eu tirar aqui o pezinho que a gente vai usar pra montar depois. E ele vem dentro de um papel bolha, ó, plástico bolha. Deixa eu botar isso pra cá. O porta-retrato de vidro, ó, vê como ele fica show. Diferente de uma caneca, por exemplo, você tem que espelhar a imagem. Por exemplo, se eu for bater uma imagem com esse nome aqui, eu vou ter que espelhar a imagem, tá? Então eu espelho a imagem pra poder, quando na hora de bater, ele ficar na posição correta, tá? Invertida. No vidro, ele é diferente. Eu não espelho a imagem, tá? Eu vou bater a imagem normal, porque eu bato atrás e a imagem aparece na frente. É diferente da caneca, é diferente do azulejo, que eu bato na parte que vai ficar aparecendo a imagem. Aqui não. Eu sublimo o verso do azulejo e a imagem vai aparecer na minha frente. Então, eu não preciso espelhar a imagem. Se atentem a isso na hora de bater, porque é o único produto na sublimação que você não espelha a imagem, ok? Muitos clientes, eles colocam aí a parte de espelhamento já automático. Na hora que você for bater esse produto, se atente que você tem que desabilitar isso aí, tá? Se você estiver habilitado com isso aí, você na hora que for bater, só vai perceber depois que estiver pronto e aí perder o produto, tá? Ó, o que é que eu vou precisar aqui? Primeiro ponto, uma prensa que tenha base de silicone. Ó, isso aqui é primordial pra gente bater o vidro sem quebrar ele, ok? O vidro, a gente vai bater ele de forma invertida. Como? Eu não vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Eu tenho um material rígido com a prensa que é rígida. Qualquer imperfeição na prensa ou no material, eu vou ter aí imperfeições na sublimação. Então, o que é que eu faço? Eu boto a impressão pra cima, jogo o vidro aqui e vou aquecer o vidro e para o vidro aquecer o papel e eu correr assim a sublimação, tá? E como minha base é silicone, qualquer imperfeição no vidro vai ser eliminada pelo silicone, porque ele vai se moldar exatamente ao vidro, ok? Se sua base não tem silicone na prensa, tá? Se sua prensa não tem silicone na base, desculpe, você precisa comprar uma base de silicone. Para você trabalhar tanto com vidro quanto com azulejo, com pedra, são produtos rígidos, precisa de base de silicone. A minha base é de madeira, a minha base é de tecido. Essas bases, elas tendem a empenar com o tempo. Começou a empenar, vai começar a quebrar, tá? E aí você começa a perder produto, tranquilo? Vamos lá, ó. Eu aqueci a máquina aqui, ó. 200 graus, 320 segundos. Diferentemente do azulejo, o que é que eu vou fazer aqui, ó? É um pré-aquecimento da peça. Eu não vou chegar aqui e já bater, tá? Como eu vou bater invertido, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aquele bom e velho sanduíche de teflon. Protejo a base. Vou fazer isso aqui. E aqui, ó, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, que é o pré-aquecimento. Por quê? Pra não ocorrer um choque térmico. O que é que faz o vidro quebrar, tá? Esse vidro não é um vidro comum. Vale salientar. Isso é um vidro de baixa dilatação do DNA. O que isso quer dizer? Ele é igual um vidro de uma cafeteira. Se você joga lá no calor, ele não se parte, tá? Mas ele tem um limite, né, de suportar essa dilatação. Um vidro comum, ele tem uma dilatação do DNA bem, bem avançado. Então ele se parte muito facilmente. Aqui são vidros de baixa dilatação do DNA. Mas mesmo assim, eu tenho que dar um pré-aquecimento nele pra não ter o risco de ele dilatar muito rápido e se partir. O que é que eu faço? Ó, vou segurar aqui um, dois minutinhos só pra dar uma pré-aquecida. Pra quando eu jogar a prensa aqui sobre ele, não dar aquele choque térmico de calor. Então eu já tô aproximando a chapa do vidro pra tornar a superfície já um pouco aquecida. E quando eu jogar a temperatura quente, não dar aquele choque térmico, porque ele já tá aquecido, tá? Vai passar aqui mais ou menos um minutinho segurando essa prensa. Perdão. Pontos importantes. Alan, posso comprar um vidro e resinar e aplicar? Se ele for de baixa dilatação do DNA, pode, tá? Mas nunca fica com essa qualidade. Até porque essa tecnologia de você sublimar o verso e aparecer na frente, no Brasil ainda não foi dominada. Então, isso é apenas vidros importados. A gente trabalha com material importado de altíssima qualidade. Então, você sublima o verso e depois a imagem aparece na frente. Você tem outras opções aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui. Ó, mesma coisa. Eu sublimo o verso, a parte branca. E a imagem vai aparecer na frente. Qual é a vantagem disso? É que essa imagem nunca vai arranhar, porque ela tá no verso. Só arranha se eu arranhar o verso. Então, essa imagem aqui na frente, ela nunca vai arranhar. Outra coisa, dificilmente vai perder cor, tá? Ele tem materiais batidos ali, ó. Então, aí já, acho que há dois, três anos no mostruário. E não perde cor. Por quê? Você não tem incidência do raio V diretamente na sublimação. Ele bate no vidro para depois bater na sublimação. Então, ele tem uma durabilidade muito maior aí na resistência UV. Tranquilo? Acho que já passou aí já um minutinho. Ele já tá um pouquinho quente. Já tá bastante quente. O que a gente vai fazer aqui, ó. É jogar o teflon por cima. Por que eu tá usando o teflon, Alan? Dois pontos. Primeiro, pra não arranhar o vidro, chapa com vidro, tá? E como aqui a imagem tá estourada, se eu não proteger, vai manchar a minha chapa. Quando eu for bater o próximo produto, eu vou ter dor de cabeça. Então, eu venho aqui, ó. Posso até aumentar um pouquinho a pressão. Eu esqueci de aumentar a pressão que eu tava fazendo azulejo. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho a pressão, porque o vidro é um pouquinho mais fino. Baixei lá pra zerar o contador. Pronto. Uma pressão média, tá? Porque é um vidro. Eu não posso atolar aqui pressão, porque senão você vai partir o vidro por conta do excesso de pressão, tá? Como é muito tempo pra poder... São 320 segundos. A gente vai cortar o vidro um pouquinho. Enquanto estiver mais próximo aí, a gente retorna. Tá faltando aí pouco menos de 30 segundos, tá? Aqui nessa sublimação, a gente tá usando uma prensa auto-open, tá? Qual é a vantagem da auto-open? Eu posso tá fazendo esse vidro e vir fazer outra coisa. Fazer uma prensa de uma caneca. Por quê? Porque quando dá o tempo, ela se abre sozinha. Você não tem o risco de esquecer lá o produto e ele passar do ponto, tá? Acontece muito aí pra quem tá começando. Ó, faltando aí pouco menos de 30 segundos. Opa. Que dor. Grudou. É normal. Ele grudou no teflon. Mas veja como ele ficou perfeito. Ó. Dá uma sacada aí na qualidade. Então, note o seguinte, ó. Eu sublimei o verso do vidro. Você vê que o papel tava por baixo. E a imagem aparece na frente, tá? Acho que ele grudou no teflon aqui. Alguma coisa tem... Por isso que ele pregou lá em cima. Mas note que o vidro não quebrou, tá? Não trincou. Por quê? Porque dá o pré-aquecimento no vidro pra evitar aquele choque térmico, tá? A vantagem aqui da prensa auto-open é justamente é... Eu deixo aqui e vou fazer outra coisa, tá? Se você... Quem tá começando normalmente, o cara faz tudo, né? Você vai atender o cliente, atender o telefone, fazer a arte, bater a caneca, bater a camisa. Então, é bem comum nesse corre-corre você botar lá o produto. Como ele é muito demorado, você vai correr pra fazer outra coisa e você esquece, tá? Acontece bastante o pessoal perder o produto porque ele passa do ponto de sublimação. E aí você vai perder aquele produto. Então, a auto-open vai te dar essa autonomia de botar e de ficar despreocupado. Porque abriu aqui, pode deixar ele aqui. Um, dois, três, quatro, dez minutos, meia hora. Não vai ter problema nenhum porque ele vai começar já, inclusive, a resfriar o material, tá? Então, a vantagem da auto-open é justamente essa. Ter a liberdade de você fazer outra coisa, tá? O porta-retrato vem com essa basezinha aqui, tá? Eu bati ele na horizontal, mas nada impede de você fazer uma arte e bater ele na vertical, tá? Como é que eu vou usar na vertical? Eu boto o pé aqui pra baixo. Deixa eu tentar virar ele aqui porque ele tá mega quente. Vou fazer assim, ó. Vou roubar aqui pra... Eu tô fazendo com ele quente, tá, pessoal? Por conta do vídeo. Mas você, em casa aí, vai fazer com ele frio. Pra não ter o risco de derreter, ó. Eu posso usar ele assim. Opa! Tá quente demais. Ou se você fizer uma arte na vertical... Opa! Tá quente demais. Assim, tá? Mas como a arte tá deitada, vamos deixar ele assim, ó. Pra ficar bonito no vídeo. Veja como fica massa em qualquer sala. Vira um objeto de decoração, praticamente. Esse é um produto que sai bastante. Tem vários modelos de porta-retrato, tá? Ele vai fazer mais alguns no decorrer da semana. Mas é uma ótima pedida pra você montar combo, né? É... Camisa com porta-retrato. E aí vai. Pro dia dos namorados aí, sai demais. Beleza? Então ficou aí a dica. Quer comprar o porta-retrato, a prensa, a manta, o teflon, o papel, tá? Uma coisa que a gente não falou foi o papel. Javi, fundo azul. Fica sublimático com a fortúria. Tudo isso tá na fortúria.com.br barra loja. Ou pelos nossos vendedores aqui no WhatsApp. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Fica com Deus.